A Alícia levantou uma questão muito interessante, eu queria repassar para ti também, Bodão, sobre o impacto emocional do São Paulo em razão de tudo que aconteceu. A gente viu ali as homenagens póstumas ao esquerdo, jogador que faleceu, uruguaio do Nacional, e o São Paulo viveu isso de perto, partida contra o São Paulo, no Morumbis, que aconteceu o problema todo. Durante a semana, vários jogadores do São Paulo no hospital, envolvidos, prestando solidariedade, e o São Paulo no começo do jogo, que eu imagino que seja aquele momento em que todas essas homenagens estejam mais presentes na cabeça do atleta, na vida, no ambiente, porque tinha acabado de acontecer, o Minuto de Silêncio tinha acabado de acontecer, a recepção da torcida tinha acabado de acontecer do lado de fora, as homenagens estavam ali. E no começo do jogo, o São Paulo parecia um pouco desconexo da partida, um pouco, sabe, como se estivesse pensando em outra coisa, como se isso não era um jogador ou outro, era o São Paulo. Isso é um reflexo, Bodão, claro, de que o time estava impactado por tudo que aconteceu? Eu acho difícil de mensurar isso, eu não discordo do comentário da Alice, da visão dela, mas eu acho que isso é complicado, é muito difícil. O primeiro tempo, o São Paulo teve bastante intensidade, o primeiro tempo, o São Paulo atacou, procurou atacar o tempo todo, não jogou parado, não jogou traumatizado. A questão emocional é muito provável que exista, que existiu, mas o São Paulo, no primeiro tempo, teve desenvoltura física, foi mais agressivo, o que não aconteceu no final. Para mim, o que fica mais claro é um cansaço. Eu acho que faltou, faltou mexer no time no segundo tempo, criar alternativa de jogo, mudar... Você mexe no time, você não põe só mais fôlego, mais oxigênio, você muda a característica do jogo, você muda a característica dos jogadores. O São Paulo tem que fazer alguma coisa diferente, tentar alguma coisa, porque do jeito que estava acontecendo, parecia que o gol não ia sair. Parecia que o gol não ia sair para nenhum dos lados, para falar a verdade. Mas a questão emocional é possível, mas eu acho difícil. Acho difícil, porque o São Paulo, no primeiro tempo, não me pareceu estar preocupado. O jogo do São Paulo foi um jogo intenso, normal, como o São Paulo sempre joga em seus bons momentos. Faltou técnica, faltou uma jogada conclusiva, que foi uma questão, na minha visão, foi uma questão técnica. Agora, Alice, é uma brutalidade fazer o jogador entrar em campo tão pouco tempo depois de algo tão pesado. Eu acho muito violento, Marinho, de verdade, que a gente recebeu a notícia da morte do esquerdo ontem à noite. Como eu falei, menos de 24 horas depois, ele, hoje, ouvindo as notícias, as reportagens, dizendo que o corpo de esquerdo vai ser levado de volta para o Uruguai, para o Montevidéu, e eu pensando, meu Deus, ele chegou aqui uma semana, exatamente uma semana atrás, junto com a equipe, um jogador no seu auge físico para entrar em campo, e volta uma semana depois um corpo sendo removido, né, para ser velado pelos seus familiares, pelos seus dois filhos pequenos. E é importante a gente pensar nos jogadores que estavam em campo, o pavor que deve ser disso acontecer com você também, né, porque quando acontece com alguém que é um par, é alguém, você, né, jovem, né, bem de saúde, aparentemente teve uma arritmia detectada 10 anos atrás, mas que vinha bem, e, né, cai no chão e poucos dias depois, né, vai-se embora, é muito, é muito difícil, né, os jogadores viveram isso dentro de campo, e como eu falei, passaram essa semana vivendo essa tragédia. Então, né, não sei, a gente sabe que mexer com o calendário é difícil, mas, pelo amor de Deus, assim, o mínimo de humanidade dessa, jogar para amanhã, 48 horas, alguma coisa, para que os jogadores do São Paulo tivessem um pouco mais de tempo para processar, não só, né, uma perda de algum deles, para algum deles de uma pessoa próxima, mas de, do trauma disso poder acontecer com você, né, eu, obviamente, não tenho, né, um histórico de vida parecido com o dele, mas só o fato de eu ter um filho pequeno já torna essa história muito assustadora para mim, né, a gente é jovem, tem filho pequeno, acho que não vai morrer, e, de repente, né, se depara com uma notícia dessas. Então, eu acho muito, acho muito pesado que esse jogo tenha voltado tão, né, tão em cima do acontecimento para o Morumbis, que, aliás, foi o palco da morte do Serginho também 20 anos atrás, né, então, mas eu achei muito pesado, o São Paulo, enfim, seguiu, fez a sua parte, é como o Bodão falou, é impossível dimensionar se isso teve um peso ou não no resultado, mas eu não tenho dúvida da carga do que deve ter sido essa semana para os jogadores do São Paulo, como eu falei, o momento do Michel Araújo chorando dentro do vestiário, né, no final de semana, isso é muito pesado o que aconteceu essa semana, é muito pesada a morte do esquerdo, e é triste que o futebol acabe atropelando isso tudo, e daqui a pouco a gente, né, mal lembra que aconteceu uma coisa tão grave, então, fico com muito pesar por tudo que aconteceu, aconteceu, mas o São Paulo certamente tinha mais recursos para tentar mudar o jogo, uma vez que o jogo, a realidade se impôs e o jogo aconteceu, né, e o São Paulo, de fato, sai com um resultado muito ruim de dentro da sua casa, precisando reverter agora em Belo Horizonte, né, no dia 12. Vamos voltar para dentro de campo, sem esquecer de comentar que aqui vai nosso sentimento para todos que conviveram, para todo mundo que fica impactado, para toda a família, para todos os irmãos uruguaios, para todo mundo que, de qualquer forma, como nós todos, se sente atingido por essa situação do esquerdo, poxa, nossa solidariedade, nosso carinho, nosso respeito, acima de tudo, que bom que aconteceram homenagens para ele nos últimos dias, sei que dificilmente ameniza alguma coisa, mas é uma forma de prestar reverência, de sublinhar, para que a gente possa, assim, homenagear ele, o jogador, o que aconteceu, que se lembre, que se preste esse tipo de solidariedade também. Voltando para dentro de campo, Bodão, o seguinte, ó, o gol do Galo nasceu numa sequência de erros do São Paulo, que estava lá no ataque, saiu contra-ataque, o Sabino teve que fazer a falta, a cobrança do Scarpa, o gol do Batalha. O Luciano foi um cara que errou nesse lance lá na frente e que não estava bem. O Lucas, daqui a pouco, cometeu um ou outro erro, mas especialmente o Luciano. É um jogador que merece um puxãozinho de orelha a mais por esse jogo? Por que ele ficou tão apagado hoje, hein, Bodão? Olha, ele é um jogador... Se eu sou treinador, eu deixava ele em campo, porque ele é um jogador que, em qualquer momento, pode decidir o jogo. Eu não vejo culpa nele. Olha, um lance como esse, uma falta tão distante, batida com todo tipo de São Paulo na área. É um erro coletivo. Não vejo culpa do atacante nesse erro, nesse gol aí, de forma nenhuma. O Luciano não teve oportunidade de finalizar. Essa que é a questão. Ele é um grande finalizador. Ele não teve oportunidade, ele foi bem marcado. Mas eu, sinceramente, não vejo culpa. Olha só esse lance. A distância que taça a bola. Passa por todo mundo e vai lá do outro lado. Olha, que culpa a gente pode falar do Luciano num lance desse? O jogo estava acabando já. Então, são coisas do futebol. É um lance de muita sorte. Teve mérito no lance, mas o São Paulo ficou olhando o batalha e a entrada. A defesa também de São Paulo moviu. Ali, se a defesa é a principal responsável ou daqui a pouco está para esbarrar um pouquinho também na jogada que originou a falta cometida pelo Sabino como última instância, né? Foi um contra-ataque, ele tinha que fazer aquela falta ali. Daí saiu o cruzamento do Scarpa e o gol do Batalha. Você concorda com o Bodão ou não? Olha, acho que é um lance de uma falha coletiva grave, né? Como o lance sai do escorregão do Luciano, aí o Sabino é obrigado a fazer a falta. E no lance, há uma defesa, uma bobeada geral, como o Bodão falou. É um lance de muito longe. Um pouco aquela coisa meio desatenção de final da partida, né? Estamos caminhando para o 0x0 e aí você bobear num lance de bola parada contra um time que tem um jogador como o Scarpa é, assim, é pedir para tomar o gol também se não conseguir manter a concentração ali até o final. Então, eu acho difícil colocar na conta de alguém, né? Porque é isso. O Luciano teve poucas oportunidades. O Eliton Rato talvez tenha tido as melhores oportunidades do jogo. O Lucas teve uma oportunidade ali de cabeça, cabeceou para fora. Então, assim, eu não vejo como colocar essa derrota na conta de um jogador só, mas de uma desatenção coletiva ali no final da partida. E aí, claro, mesmo o Galo não estando tão bem, tem essa qualidade técnica e aproveitou a bobeira do São Paulo. Mas mais do que a falha no gol tomado, eu acho que o que o São Paulo precisa rever é a sua parte ofensiva, né? Porque teve algumas oportunidades que não conseguiu concluir em gol e tem jogadores com uma qualidade para fazer mais do que isso. O Lucas, o Luciano, o Caleri, tem o Rato que acabou sendo o responsável por essas melhores oportunidades. Então, o São Paulo tem condição de criar mais volume ofensivo e não conseguiu fazer isso dentro da sua própria casa. E agora vai precisar jogar um pouco mais aberto na partida de volta. E aí é complicado, né? Porque aí com o Hulk, com o Paulinho, com o Arana, com o Scarpa, se tiver num dia inspirado, o que você vai tomar de contra-ataque ali, é bem complicado. Um resultado bem ruim para o São Paulo, mas que eu acredito, a derrota mais a essa desatenção no final do jogo. Mas o fato do São Paulo não ter conseguido se impor e não conseguir vencer, há uma falta de volume ofensivo e que aí não foi, né? Nem, não houve nenhuma tentativa de corrigi-la durante o jogo, com só uma alteração, que eu acho que talvez seja uma das grandes questões aí para a comissão técnica mesmo. Ô Bodão, essa questão de desatenção também pode estar ligada ao desgaste? Você falou agora há pouco de, evidentemente, que estava desgastado o São Paulo, derretendo de desgaste no fim do jogo. E quando a gente está cansado, a gente demora um pouquinho mais para pensar também, né? Então naquela hora de sair, para fazer a cobertura defensiva, de fazer o combate no cruzamento, pode também ir para a conta do desgaste? Pode. Claro que pode. Mas acho que nem o São Paulo acreditava que o atleta fosse fazer um gol ali. É uma jogada tão previsível, uma falta, um levantamento na área distante. Houve, como ali se disse bem, houve um relaxamento geral ali. Hoje houve uma falha geral ali. O São Paulo não acreditava, o jogo encaminhava para o empate. E houve uma falha geral. Todo mundo olhando e o Batalha ficou livre e fez o gol. Agora ficou mais difícil para o São Paulo. O São Paulo vai ter que fazer um grande jogo em Belo Horizonte, bem diferente do que fez hoje, para tentar reverter. Mas acho tudo possível ainda. Acho que os mandantes têm vantagem, são favoritos. Mas não tem nada definido, principalmente nesse confronto entre São Paulo e Atlético. A gente falou bastante no Flamengo, falamos bastante no São Paulo, mas eu também queria reservar alguns minutos para a gente falar sobre o Bahia e também o Atlético Mineiro. Na tua opinião, Alicia, o que faltou para o Bahia e o que sobrou para o Atlético para os resultados que aconteceram? Bahia perder em casa, o Atlético vencer fora o São Paulo. Para mim, faltou efetividade para o Bahia, especialmente no primeiro tempo. Ele teve a posse de bola no primeiro tempo, criou chances, finalizou nove vezes e não conseguiu aproveitar. E aí, no segundo tempo, quando toma o gol, o time se descompensa um pouco e aí começa a haver um equilíbrio maior. E você deixa o Flamengo entrar no jogo, a sua vida fica muito mais difícil. O Bahia tinha conseguido realmente encaixotar o Flamengo no primeiro tempo, ficar com a posse de bola, provocar o erro do Flamengo. Inclusive, praticamente todas as chances que acontecem no primeiro tempo são no erro do adversário. Mas o Bahia não conseguiu aproveitar. E quando você joga contra um adversário muito forte, você não pode dar bobeira. Se você tem a chance de matar o jogo, tem que resolver. E o Bahia não conseguiu fazer isso, não conseguiu se impor, mesmo quando teve a posse de bola dentro da sua casa. Deixou o Flamengo crescer. Não aproveitou o momento em que o Flamengo estava acuado. E no caso do Atlético Mineiro, soube se segurar, muito mais até, eu acho, do que o Flamengo, para levar, estava levando para casa no bolso, no 0x0, fazendo uma partida com pouco brilho ali, alguns lampejos do Hulk, não muito mais do que isso. E aí aproveitou a bobeira ali no final e arrancou essa vitória já nos acréscimos. Mas eu acho que faltou ofensivamente para o Bahia. E para o Galo, foi muito bem defensivamente. Fez aquele trabalho de segurar um resultado, uma baliza zero fora de casa. E aí conseguiu um bônus ali, uma cereja no bolo no finalzinho do jogo. Eu queria mandar um abraço para o Orlando Orsini, que participou aqui no chat, dizendo que peça por peça, o Atlético Mineiro tem um timão. Ele até questiona como é que esse time está tão mal no Campeonato Brasileiro. Um abraço para o Orlando. Continuem participando no chat da live, por favor, deixando os likes, sempre com a inscrição no canal DualSport também. Bodão, vamos falar de Bahia e Atlético Mineiro. Por que o Bahia não conseguiu transformar toda aquela posse de bola em gol contra o Flamengo? E o que sobrou no Galo, além da sorte de achar aquela bola sem vergonha, diga-se de passagem, no fim do jogo? E aí, Bodão? O que o Galo teve de melhor foi a voluntariedade, a vontade de marcar. O time inteiro marcou bastante, fez o possível, jogou tudo na marcação e ganhou de presente a cereja do bolo no final, como disse a Alice. O Galo teve empenho na marcação, foi muito combatente, muito agressivo na marcação, por isso que ele conseguiu segurar o time de São Paulo. O Bahia, no confronto do Bahia com o Flamengo, eu acho que o Bahia tem um bom conjunto, um bom meio campo, mas não tem os jogadores da qualidade do Flamengo. Não tem. A qualidade individual, mesmo que o time não jogue tanto, de repente aparece. E foi o que aconteceu no gol do Flamengo. Você vai ver no Maracanã, muda tudo. Muda tudo. Eu acho que o Flamengo, individualmente, é muito mais forte. O Flamengo não para de contratar jogadores. O Flamengo tem dois times fortes. é um elenco muito melhor, muito mais forte que quase 90% de todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro. Poder de comprar que o Flamengo tem, não para de comprar jogador. Os outros se machucam um, dois, põe um garoto da base ali. O Flamengo não. Vai buscar o melhor nome que tem no mercado. Isso acaba fazendo a diferença. Acho que o Flamengo, mais uma vez, repito, sai em vantagem entre os quatro, é o que leva mais vantagem para chegar a uma semifinal. Exatamente isso que eu queria falar com vocês agora, já na nossa reta final desse fim de papo especial pós-jogos da Copa do Brasil, jogos de ida das quartas de final. Essa questão de quem é que vai se classificar? A nossa enquete era exatamente sobre isso. Atlético Mineiro e Flamengo ficaram aí com 70%, evidentemente, porque ganharam os seus jogos, mas a chance é muito, é tão grande, é chance de 70% assim, Alícia, para Galo e Flamengo irem para a semifinal? Olha, do Flamengo eu acho que é. Eu tinha colocado aí no meu bolão essas coisas que a gente é obrigado a fazer a força aqui para depois ficar, né, dando a cara a tapa, dando palpite. Pagando café para a Marília, pagando café para a Marília Ruiz depois. Pagando café para a Marília Ruiz, dando a cara a tapa nas redes sociais, eu tinha colocado o Flamengo avançando, né, sigo agora, obviamente, com esse palpite, mas tinha apostado inicialmente no São Paulo, acreditava de fato que o São Paulo ia construir um resultado no Morumbis que seria capaz de segurar na volta em BH. Não acho mais que esse seja o caso. Acho que por mais que o Galo venha oscilando muito, esteja com uma dificuldade imensa de transformar essa qualidade individual num time que funcione tão bem quanto estava, quando funcionou no começo, na chegada do Milito, eu acho que ele tem uma qualidade individual que vai dificultar demais a vida do São Paulo precisando de um resultado. O Galo podendo jogar tranquilo, sentado em cima do resultado, só no contra-ataque, escapando com Paulinho, com o Hulk, eu acho muito difícil o São Paulo reverter, então agora coloco uma chance a mais aí de fato para o Atlético levando a decisão para dentro de casa com um resultado como esse. Não vejo um desequilíbrio tão grande entre os elencos, claro, como o Flamengo e Bahia, mas vejo o Galo bastante favorito agora também.